Vamos para o jogo dos objetivos, vamos jogar Andy e Lucas. Nesse jogo, os dois vão ter objetivos a serem cumpridos nessa cena. Vou começar ali com o Andy, com fone de ouvido, ele não pode ouvir nada do que a gente vai combinar aqui. A produção já preparou uma para ser um pouquinho mais rápido, então Lucas. Nesse jogo, você vai ter que fazer o Anderson, utilizar a letra W do teclado como botão de calça. Pode tirar o Andy, agora o Lucas não pode ouvir mais nada e nós vamos descobrir juntos o que o Andy vai ter que fazer, o Lucas fazer. Vou pedir para vocês uma ação. Esquiar, ok. Agora eu queria que ele esquiasse com alguma coisa diferente, uma coisa que não seja um esqui. Ó, já sei, você vai ter que fazer o Lucas esquiar em cima de uma máquina de lavar. Ok, pode soltar o Lucas. Quando eles atingirem os objetivos, a gente aplaude para eles saberem que chegaram lá. Jogo dos Objetivos, valendo! Nem imaginava que estaria tanto frio assim, cara. Ah, caraca, hoje tá daqueles, hein? Cheio! Nunca vim pro Chile. Nunca tinha vindo? Nunca. É lindo aqui. Lindo, lindo, hein? Ó, já tem neve. É, que bom! Ó, você vê essa brisa da neve que vem vindo assim aqui. E você já tá aqui há tantos anos. Bastante. Então você já tá quase um chileno, né? Todas as atividades... Ai, que legal! Olha, olha. Uou! Ai, é lindo demais, cara! Sufa, sufa, sufa! É bem fofinha essa neve. Nossa, é excelente pra, né? Coisas de neve aí. É! Ó lá. Caraca, várias coisas de neve, né? Ó, dá pra gente fazer boneco de neve. Vamos fazer boneco de neve. É muito legal, mas é mais no Natal, né? A gente tá ainda em novembro. É. Mas dá pra gente fazer aquele anjinho na neve. Deitado. Já fez? Vamos fazer o anjinho na neve. Porque anjinho na neve... Já fiz o meu. Pronto. Eee. Muito legal. Ficou lindo. E se a gente esquiar? Boa, boa. A gente pega uns esqui e vai esquiar. Esqueci o meu. Esqueci o meu. E eu prometi pra você que eu compraria pra você. Porque você falou que você nasce, hein? Aham. É isso mesmo. Diz mil perdões. Aí eu não sei se dá pra esquiar de outra forma. Mas aqui a gente sabe o que tem aqui? O quê? Neve. Já passamos por essa parte. E além... A gente sobe lá naquela duna. E daí lá a gente pega placas de gelo. Placas de gelo? Isso. E esquia com as placas. A gente bota as placas de gelo. Como você achar melhor. Vamos nessa? Vamos achar. Vamos embora. Vamos subir aqui a montanha. Nossa. E é fofa. Aí a neve mistura com a terra. Ah, tá sujando tudo a minha roupa nova. Porra, eu queria tirar a foto. Ah, não. Tá atrovejando na neve. É isso aí. É isso aí. Obrigado. Nossa, tô todo empurralhado. Todo cagado, hein? Porra, na minha calça que eu paguei na Decathlon, puta grana. Ah, não queria tirar a foto. A gente vai gravar. Não queria tirar. Tira a calça, então. Não, posso tirar. E aí, vai ficar suja? A gente usa a calça jeans pra esquiar. Vai sujar mais ainda. Não, é. Eu queria ela limpa. Eu queria ela limpa. O que a gente faz com a roupa ali pra limpar a neve? Vamos derreter a neve e usar como água. Pronto, fazer isso aqui. Ó. Tem aguinha aqui. Jorna, tá frio, não? Tá gelado, tá gelado. O que é esse prédio aqui? Ó. Não tinha visto até agora, acredito? Tem uma olhada, vamos entrar. Caraca. Nossa, é da Brastemp. Olha só. Porra! Cara, eu vou até deixar assado aqui. Que sorte! Nossa, aqui tá quentinho, que bom. Dá pra tirar a minha calça aqui. Tira aí, tira aí. Obrigado, hein? Pois não, posso ajudar vocês? Você é o funcionário da Brastemp? Eu sou o funcionário da Brastemp, aqui em cima de uma montanha chilena. Ótimo. Eu queria higienizar essa calça aqui. Ah, pra higienizar uma calça tem que usar o quê, né? Pra lavar uma roupa, a gente... Máquina de lavar. Você que disse, né? Vocês querem comprar uma? Comprar? É, porque aqui a gente vende, né? Pode ser. Então tá bom. Acompanha aqui pra mim, vou precisar só do CPF de vocês aqui. Tá. Esses são os modelos? 4922. 4922. 2744. Ah, esse teclado tá ruim. Ah, ó. Esse teclado tá ruim? Tá ruimzão. Tá, tá, tá. Eu posso consertar, se for o caso. Eu trabalho com isso. Mentira, sério? Eu trabalho com o teclado. Ele é bom nisso. Tá tão fio, né? Qual que é o seu nome? É... Werdlson. Desculpa. Werdlson. Você pode soletrar pra mim? Com certeza, absoluta. É W... W... R... Eu tenho um teclado sem fio aqui, você quer? Ah, eu ia preferir. Porque esse teclado aqui não tá funcionando. Ele tá quebrado, ó. É, eu conserto... As teclas, ó. É, tão ruins? Eu tenho teclas sobressalentes. Sobressalentes. Olha quanta tecla... Eu trabalho nada. Eu não consigo escrever o nome dele, moço. Minha... Não consigo. Não tenho W. Não tenho qual? O W. Eita. Eu tenho W aqui, eu tenho várias letras. Eu tenho o L, eu tenho o E. Mas o W tá me chamando a atenção ali, ó. Eu tenho um... Dá pra fazer o seguinte... Se você fizer isso, eu até lavo de graça pra você a calça, viu? Se eu pegar o M e botar ele ao contrário... Nossa, boa, bem colocado, hein? Se botar o M, ele fica... Não, mas não encaixou direito, ó. Não encaixou. Ah, esse teclado é o W70. É o W70. É. Sabe o que pode fazer? Já sei. Eu vou pegar uma... A senhora tem uma caneta? Tenho, sempre tenho. Eu quero uma caneta, porque aí eu vou simplesmente pegar e anotar o W em qualquer outra... Não, mas olha aqui, olha essa tua calça aqui, ó. É da Marisa? É. Tem M no botão. Pô, vamos pegar o botão. Pronto. Bota lá. O botão da calça. Mas e agora? A calça ficou sem botão. Ah, não devolve, não. Não devolve, porque tá perfeito aqui. O botão ficou tão bom lá, agora a calça está sem botão. Se dane a calça, não importa. Eu deixo esse botão aqui, se vira com esse W agora, meu amigo. A calça tá suja e sem botão agora. Essa é só máquina de lavar roupa? É. É tão esguia, né? Fininha, fininha! Caramba! Olha! Eita! Nossa! Tem até um encaixe pro pé aqui já, ó. Tem! Tchau, 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 tchau. Ó, lavou a calça, olha como ela fica. Bonitinha, né? Que lindo. Obrigado por ter consertado aqui. Eu tenho... Que legal! A calça ainda tá aqui, ó. Pô, ficou sequinha, rápida. Ficou sequinha, mas... É muito fina! TVs finas, a máquina de lavar... Como que a calça vai cair? Ih, o botão tá caindo! Ah, não, o botão não devolve, ficou muito bom aqui, você que se vire com o que você tem! Como é que a gente... Pega um cadarço, então! Eu já fiz um cadarço! Vou pegar! Tipo cinto! W, 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 ponto... Já sei! Já sei! Como eu deixei o botão lá, eu vou pegar o W do teclado e usar como botão da minha calça! Poxa vida! Poxa vida! Pode levar a máquina de lavar, só assinando aqui pra ela já tá liberada! Olha que legal! Vou levar duas, hein? Pode levar! Tchau, tchau! Que desguia, né? O que você vai fazer? Com as máquinas? É! Vamos lavar a roupa, né? Vamos! Vamos lavar a máquina de... Nossa, a gente tem que chegar lá embaixo muito rápido! Se não... Ó, tá vindo uma balança! Vamos entrar dentro da máquina! A gente entra dentro dela... Eu acho ruim, porque se a gente... A gente não consegue sair depois! Vocês são balanços, saiam daí vocês vão! Puta, velho! Olha uma cara tão fininha! É perfeita! Saia daí vocês vão! Olha aqui, olha... Tem que descer! Vem comigo, vem comigo! Você vai fazer o quê? Tá vendo o buraco onde é pra botar roupa? Sim! A gente bota o nosso pé nele, vem! E aí? Vamos esquiar com a máquina de lavar! Meu Deus do céu! Eu não tava percebendo que eu podia estar tão perto o negócio da calça, eu só percebi uma hora que eu virei pra cá e o Elidio tava assim, ó... Mas não era só o Elidio, a gente tava... Tirou um botão, agora fica com o W! A calça está sem botão! E você tem esse botão do W! Fica com a calça aí, a calça não serve pra mais nada! Eu queria só agradecer essa oportunidade que o Anderson deu de saber que tem uma loja da Brastemp em cima da Cordilha dos Andres! E aí, o que vai ser doomodos? Depois da menina com a Warp etc, com seu Gu qualities, em fodas?